O jogo foi no Ginásio Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu, pela volta das oitavas da Série Ouro do Paranaense de Futsal. Aos nove minutos de jogo, o Marreco abriu o placar com o Douglas Capa. Ainda na primeira etapa, o time da casa buscou igualar o marcador, mas a partida foi ao intervalo com o placar favorável ao Marreco. Na segunda etapa, a equipe de Foz pressionou e conseguiu empatar aos onze minutos com o Rodrigo Trentinho. Apesar dos esforços das duas equipes, o jogo terminou empatado em um a um. Com o resultado, o Marreco se classificou para as quartas e o Foz caiu. O próximo jogo da equipe beltronense é contra o Laranjeiras, na próxima quarta, dia nove, no Ginásio Arrudão.